Às oito horas, né, abriram os portões ali, aqui do estacionamento do Mega Moda. É aquele estacionamento do lado de fora, que tá aberto. Então foram montadas essas tendas aqui, da Prefeitura de Goiânia, pra que as pessoas pudessem vir e fazer esses testes. A equipe que tá fazendo a testagem também é da Secretaria Municipal de Saúde. Entra ali, faz uma ficha, depois vem pra cá e começa a testagem. Já tem algumas pessoas que vieram aqui, ó, que estão sendo encaminhadas para os testes. E o resultado, Manuela, sai em 20 minutos. É bem rapidinho. Eles montaram também uma outra tenda ali, que as pessoas podem se sentar, respeitando também o distanciamento social, ali de um metro e meio pra cada cadeira. As pessoas podem se sentar lá e esperar. Ou esperar em um outro lugar, mas é 20 minutinhos, viu? Que já fica pronto. Vamos falar aqui com o Lauro Naves, que ele é vice-presidente da AR44. Lauro, toda a equipe que tá aqui pra realizar essa testagem é da Prefeitura de Goiânia. E o público-alvo é, assim, qualquer pessoa mesmo que estiver passando aqui pela região. É, nós já fizemos três testagens na região. Essa é a terceira. Fizemos um compromisso com o prefeito na segunda-feira de realizar essa testagem nessa semana ainda. E são todas as pessoas que estão transitando na região, vizinhanças, bairros vizinhos, que passam aqui. Nós estamos vivendo um momento diferente da pandemia. A vacinação está avançando. E hoje é o momento aí de testar as pessoas e aquelas pessoas que foram identificadas positivas ficar em casa, cumprindo a sua quarentena. Então, nós estamos aí, região da 44, dando uma parcela de contribuição pra esse momento que nós estamos passando. As pessoas podem vir aqui, qualquer pessoa mesmo, em idade? Quais são os pré-requisitos pra poder vir? Qualquer pessoa acima de cinco anos de idade, ele pode vir na região pra fazer a testagem. É muito rápido. Ele chega, logo ele vai fazer a ficha, faz a ficha, faz o teste. Em 20 minutos, essa testagem fica pronta. Então, isso aí tem feito um resultado muito positivo pra o controle da pandemia em Goiânia, não só em Goiânia, mas todo o estado de Goiás. Então, a gente tem percebido esses avanços e a consciência das pessoas em relação à necessidade de fazer a testagem e de cumprir a quarentena caso esteja infectado. Agora, a informação importante aqui pra passar pra pessoa é que quem vem tem que estar sem sintomas, né? A pessoa com sintomas é pra procurar o médico. É, a pessoa com sintoma não resolve ele vir fazer o teste, até porque o teste tem um prazo. Então, assim, ele tá, quer fazer a testagem, vem e faz o teste. Se ele está com sintoma, ele precisa procurar um atendimento de saúde, qualquer cais da cidade de Goiânia tá atendendo aí as pessoas com muita eficiência. Então, é o momento vir mesmo de fazer a testagem, identificar se tem aquele assintomático tudo pra poder fazer a testagem na região. Obrigada pela sua participação. E é isso, né, Manuela? É importante fazer essas testagens em massa, porque como a Covid, ela ataca, assim, o corpo humano de uma forma diferente em relação a cada pessoa, então aquelas pessoas que estão assintomáticas, sabendo que o resultado deu positivo 20 minutinhos aqui depois de fazer o teste, ela já sai de circulação, evitando, assim, que se propague a doença pra outras pessoas que podem até pegar o vírus e ser uma forma muito mais grave. Então, vamos lá.